Qualidade, beleza e economia é aqui no Móveis Bela Vista. Hoje a gente separou três produtos incríveis pra mostrar pra vocês. A gente começa com esse armário aqui, ó, multiuso, vem com esse espelho. Dentro dele são cinco divisões e você não vai acreditar no preço, gente. Apenas 10 parcelas de R$ 36,90. E tem mais, vamos mostrar aqui, ó, essa penteadeira, tá, são várias opções de cores. Ela é em MDF, tá, e tá por apenas 10 parcelas de R$ 55,90. A gente não para por aí, ó, que pra terminar tem esse conjunto lindo, mesa, com quatro cadeiras, tá, em madeira. Ela tem R$ 1,20 por R$ 80 e tá por apenas 10 parcelas de R$ 79,90. Corre pra cá, a Móveis Bela Vista fica no endereço com a 1º de agosto 431. O telefone é o 32435899. Qualidade e beleza pra sua família é aqui no Móveis Bela Vista.